Música Aparece bem lá pro apoio, o Leire Alton tocou a frente O Brasil chega com o perigo, junto a linha de fundo, olha só o cruzamento, a chance do Brasil, que golaço! GOOOOOOOL! Um do Brasil! Brasil, Igor, camisa número 9, um para o Brasil, zero para a Gâmbia! Aí o Roberto, foi para a dividida, perdeu, jogadores brasileiros ali batendo a cabeça, a Gâmbia chega com o perigo, de novo para dentro da área, bola batida no canto! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O da Gâmbia! Mansali, camisa número 12! Um para o Brasil, um para a Gâmbia! Na jogada individual do Cicei, ele tem habilidade, vai para o chute cruzado! GOOOOOOOL! O da Gâmbia! Cicei, camisa número 9, agora dois para a Gâmbia, um para o Brasil! Gâmbia, aparecendo bem lá pelo lado direito, lá vem Gâmbia, e aí o árbitro para para marcar o pênalti para a Gâmbia! Pênalti para a Gâmbia, aos 27 minutos do segundo tempo! Vai lá o Diallo, perna direita, pegou o Felipe! E vai mandar voltar o árbitro! Aí de novo o Diallo, perna direita na bola, e agora para o fundo do gol brasileiro! GOOOOOOOL! O de Gâmbia! Diallo, camisa número 20! Três para a Gâmbia, um para o Brasil!